Olha, o homem foi preso em um salão de festa após desacatar policiais. Olá, Rúdi. Olá a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Olha, a polícia militar foi acionada a comparecer em um salão de eventos por volta das 2 horas e 50 minutos de domingo, onde o segurança da festa solicitou a presença policial por conta de um indivíduo que adentrou no evento portando uma faca e que procurou intrigas dentro do recinto. No local, o segurança entregou a referida faca aos policiais e o identificou o autor. Foi realizado a abordagem do homem de 24 anos e durante os procedimentos o mesmo desacatou a equipe policial, dizendo que os policiais eram vermes, que eram sujeito homem e que iria matar caso fosse preciso. E isso não ficaria assim. Diante das ameaças e a situação ali, o homem de 24 anos foi encaminhado para a delegacia policial para as devidas providências.